A super quarta que decidiu a classificação da primeira fase do brasileiro começou com a mudança de decisão da comissão disciplinar do campeonato. A comissão tinha dado apenas um ponto ao Internacional ao julgar um recurso do time gaúcho contra o São Paulo. No fim da tarde, mudou de opinião e deu dois pontos à equipe de Porto Alegre. Beneficiado pela nova decisão da comissão disciplinar, o Internacional precisava vencer o Palmeiras para escapar da segundona. E aí entrou em cena um velho herói colorado. Nenhum dos mais de 40 mil torcedores que foram ao Beira Rio esperava um jogo diferente. Jogo nervoso. O Internacional ataca para não ser rebaixado. O Palmeiras responde para conseguir a classificação. Um jogo ofensivo. A equipe paulista acerta o poste com Paulo Nunes. A gaúcha responde com Celso. Baja coração! 82 minutos de 0 a 0, até que a experiência de Dunga fala mais alto. Um toque de cabeça. Gol! Eu saí da barreira e fiquei na frente do goleiro. A bola passou, só que eu tive o trabalho de desviar. Depois disso, pouco jogo e muita confusão. É bola demais em campo, luz de menos. 15 minutos de paralisação. A bola rola e quase que o Palmeiras empata. Mas não passa disso. A equipe do Inter mereceu esse resultado. Foi a equipe que buscou o gol o tempo todo. O Palmeiras lamenta ter ficado de fora das quartas de final do Brasileiro. Já o Internacional comemora. Foi o fim do maior pesadelo da história do clube. O Internacional é grande. Jamais pode cair. O jogador fala. O torcedor reza. Agradece. O Internacional comemora a maior conquista de 99. A permanência entre os grandes times do futebol brasileiro. Gol! Gol!